Bom pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que a gente coloca imagem do jeito certo nos projetos do Google Earth. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto no Google Earth. Então vamos criar. Então meu projeto vai ser fotos do Rio de Janeiro. Descrição. Bom, vamos colocar o básico, certo? Se inscreva no canal. E clique no sininho. Você vê que aqui a gente não tem mensagens subliminares, a gente vai direto ao ponto. Bom, muito bem, vamos lá. Então, novo elemento. Vou pesquisar o lugar. Praia do Flamengo. Aqui. Aqui é a Praia do Flamengo, adicionei o projeto. Tá. Salvei. Vou editar. Muito bem, você vê que aqui já tem a foto padrão. Então ela está completa, ou seja, ela toma todo o espaço disponível a ela. Mas eu quero, por algum motivo, eu quero trocar, eu quero usar outras fotos do Rio de Janeiro. Então eu vou alterar. Venho aqui. Vou editar o elemento. Então eu venho aqui e vou substituir as informações que o Google colocou. Vou colocar fotos minhas, então. Eu já tenho algumas fotos aqui, tá? São essas que eu vou carregar. Tá? Então eu vou carregar todas e a gente volta. Muito bem. Adicionei várias fotos no projeto. Você pode ver que a variação entre elas vai ser pouca. E eu vou te mostrar por quê. Vou visualizar agora. Vamos ver como é que está a minha apresentação. Vou visualizar. Você vê que está aparecendo aqui a foto aqui do Rio de Janeiro. Vamos para a próxima. Olha, você vê que essa próxima foto, ele não completou tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Por quê? Por causa da proporção da foto. Está aqui. Próxima. Agora, são as laterais aqui, na vertical, que não são completas. Passando para a próxima. Essa também há problemas. Tá? E essa ficou perfeita. O que aconteceu aqui? Esta foto está proporcional. Essa aqui não está. Então, no meu caso, essa foto aqui, ela não ficou proporcional. E ela aparece com defeitos. Essa foto aqui é uma foto de 640 por 480 pixels. Ou seja, ela tem uma proporção de 4 por 3. Aí o problema ficou nas áreas verticais. Essa foto aqui também apresenta problemas. Porque é uma foto 16 por 9. Tá? É uma foto de 1920 pixels por 1080 pixels. Já essa foto aqui é uma foto 3 por 2, olha. Então, ela completou o espaço. É uma foto 1620 por 1080 pixels. E deu certinho. Eu fiz testes com várias fotos antes. E a melhor proporção encontrada foi de 3 por 2, tá? Pode ser que você até consiga colocar uma de 1920 por 1080 aqui. E fique boa, tá? Mas o ideal vai ser 3 por 2. Agora, um outro exemplo. Vamos uma foto quadrada. Uma foto do Cristo. Você vê que ficou uma grande área aqui na vertical que ele não completou. Aqui você vê que completou, mas distorceu. Por quê? Eu coloquei na medida 1620 por 1080, mas a foto teve uma distorção. O que você teria que fazer no caso? Você teria que pegar esta foto aqui, a original, e tratar. E cortar. Infelizmente, você teria que cortar um pouquinho aqui de baixo, um pouquinho do céu. E procurar centralizá-la ao máximo, tá? E aí o resultado, ó, seria melhor. Mas você vê que eu cortei um pouco aqui embaixo. Mas aí ela conseguiu completar todo o espaço. 1620 por 1080. Para fazer o redimensionamento da foto, existem várias opções no mercado. Mas você pode fazer no Paint, que é o comum, que tem tudo quanto é computador. Mas existem várias outras, vários outros softwares que permitem você fazer isso, tá bom? É a parte mais fácil da coisa. Mas o objetivo foi esse. Foi mostrar para você como é que você preenche as fotos corretamente aqui nos projetos do Google. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!